Salve rapaziada do bem, eu tô aqui no Braz Madeira, no Salão Comunitário do bairro Braz Madeira e aqui do meu lado tá o Mauri, ele que é presidente do território cidadão dessa região, tudo bem Mauri? Tudo bem, boa tarde meu amigo, como que tá? Boa tarde, beleza. Mauri, a gente tá vendo essa situação que o pessoal do bairro Braz Madeira, através do Jefferson, dos meninos aqui pediram pra gente dar uma olhada no abandono que tá acontecendo, não de hoje né, há muito tempo no Salão Comunitário aqui do bairro Braz Madeira, onde junta vândalos, traz perigo pra comunidade e a comunidade não aguenta mais esse tipo de situação e hoje você veio aqui visitar, a gente agradece a tua presença e o que se pode fazer aqui, Mauri? Até pouco tempo, até uns 5 anos atrás, esse salão tava sendo ocupado, a comunidade participava aqui na associação depois foi, caiu no abandono e infelizmente tá nessa situação que se encontra hoje mas a gente da comunidade, junto com o pessoal do território cidadão, nós estamos tentando viabilizar uma reforma pra esse local, nós vamos dar uma olhada em que situação que tá, porque como você pode ver aqui nesse salão vai bastante dinheiro pra ser reformado, os vândalos destruíram bastante Os moradores tem medo de passar aqui em frente, determinados horários né? Também né, porque tá abandonado né? Exatamente, então pra galera do Braz Madeira ficar mais contente, a gente pode ter certeza ou talvez a gente consegue essa melhoria? Não, eu acredito que até nos próximos dias o poder público vem se manifestar em prol da comunidade e que em breve nós teremos esse salão reformado